Neste vídeo, nós vamos te apresentar 5 fatos sobre o empréstimo consignado que você precisa saber. Vem com a gente! O empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo onde o valor das parcelas é descontado direto na folha de pagamento ou do benefício do INSS. Por isso, ele só pode ser contratado por aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, militares das Forças Armadas e trabalhadores assalariados CLT de empresas privadas conveniadas. Além do vínculo com os órgãos ou empresas conveniadas, para solicitar o empréstimo consignado, você também precisa ter mais de 18 anos e margem consignável. Para solicitar o empréstimo consignado, você precisa ter um documento de identificação, que pode ser o RG ou CNH, o número da matrícula ou do benefício, comprovante de endereço e comprovante de renda, o contra-cheque. Mas por que os juros do empréstimo consignado são mais baixos quando comparados com outras modalidades? É porque ele oferece baixo risco para as instituições que estão emprestando dinheiro, já que as parcelas são descontadas todo mês no salário ou benefício do cliente. Apesar das baixas taxas de juros do mercado, é importante comparar várias instituições de crédito, fazendo diferentes simulações de empréstimo consignado, para que o contrato final tenha uma diferença que te faça economizar. O Inter tem uma das menores taxas do mercado e o processo é rápido, simples e seguro. Acesse bancointer.com.br, baixe o nosso app ou ligue para a gente no 334070, compare e comprove.